Dez horas e três minutos. Zilda, procure na lista o telefone do Banco Central. Mas a essa hora não vai ter ninguém lá, Rafaela. Rafaela, você não disse que era às dez e cinco minutos? É, faltam dois minutos, tá bom. Só que eu não sei se vai adiantar não, hein, Rafaela. Montenegro se faz de bobo, mas é muito esperto. Mas alguma coisa ele deve saber. Ele não foi o homem de confiança do Mário? Do Herber. Pois é, do Herber. Pois é, o Montenegro deve ter saído daqui correndo pra casa do Cláudio. A essa hora já combinaram tudo. Ah, é bem possível. Nós nunca vamos pegar o dinheiro daquele canalha. Qual deles? O Cláudio Serra. É verdade, ele é que deve estar com os dólares. Muito bem. Dez e cinco, acabou o prazo. Ai, que gracinho, o Montenegro, tão pontual, né? Ele não falha. Para, Montenegro. Chuta, Montenegro. O que é isso, Rafaela? Eu pensei que nós íamos ter uma conversa privada. Nós vamos ter uma conversa privada, nós quatro. Elas têm o direito de estar aqui. E por quê? Por quê? Alfa dois e alfa três. Esqueceu? Ah, tá muito bem. Claro, as alfas têm direito, sim. Senta, Montenegro. Bem, me dê as fotos, Rafaela. Estão vendo aqui, meninas? Olhem, olhem aqui. Olhem, olhem aqui. O doutor... Aqui, aqui. O doutor Cláudio Serra não tem nada a ver com o doutor Herbert Alvaray. Isso nós sabemos, né? Nós queremos saber aonde é que ele botou o dinheiro. Não, que dinheiro? Ele não está com esse dinheiro, Rosemary? Não? Quem está? Não sei, Rafaela. Como é que eu vou saber? O doutor Herbert morreu. Você está mentindo, Montenegro. Não fale assim comigo, Zilda. Eu não traí a minha melhor amiga. É verdade, Zilda. Fica quietinha aí, viu? E você também, alfa dois. Rosemary, eu tenho um nome. Sim, está muito bem. Então, que seja Rosemary. Você também. Rosemary, não pode exigir nada. Já ganhou muito do doutor Herbert. Não, do Mário. Deve ser o Cláudio apavorado. Querem apostar? Estou ouvindo a careca dele e tudo. Empurra aí. Zilda. Boa noite. Mas que bela reunião. Eu estou encantado com a presença aqui do doutor Alberico Montenegro. Eu não sabia que ele chamava Alberico. E pode-se saber por quê, seu Belote? Seu Belote, alguma notícia nova? E que notícia, dona Rafaela. Os meus amigos brasileiros que moram na Europa fizeram uma pesquisa bem rápida. Sobre o quê? Plástica, minha senhora. Plástica. Eu não estou interessada. Ah, a não ser que a gente queira resolver aquele problema da papada, né, Montenegro? Talvez. Um momento, dona Rafaela. Os meus amigos brasileiros que moram na Europa descobriram que o maior cirurgião plástico de lá, o italiano doutor Gilberto de Piero, operou totalmente um grande conhecido nosso. Quem? 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 Que conhecido é isso? Quem? 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 Doutor Herbert Alvaray. É. E que com grande habilidade conseguiu transformá-lo num outro grande conhecido nosso. Quem, seu Belote? Doutor Cláudio Serra. Doutor Cláudio Serra. Doutor Cláudio Serra.